Fé É, prevalece a pé O dia nem raiou e eu firmou, já tô de pé O treino é intenso, quase como a vida Pra ter resultado, tem que ter a disciplina É, prevalece a pé O dia nem raiou e eu firmou, já tô de pé O treino é intenso, quase como a vida Pra ter resultado, tem que ter a disciplina Sei que várias delas vão colar Eu confio em mim, quando esse peito estourar Vão tá facinho, mas vê meu shape crescer É o que me inspira, eu não treino pra satisfazer Essas vadias, lembro do dia que comecei Série de cinco, eu só fiz três Mesmo assim não desfoquei, resistência eu conquistei Também caí, mas eu levantei, as lágrimas enxuguei Quantas vezes me perguntei, vou desistir, mas eu superei A panameira tão sonhada, a goma desejada O shape de milhões motivando a molecada O preço da jornada de uma vida regrada É tudo ou nada, é tudo ou nada Já fui tirado demais, não olho mais pra trás Os pesos me tornaram moleque audaz Sem tempo pra pensar no tempo que vou levar Só quero tá na gym e as fibras bagaçar É, pervalece a pé O dia nem raiou e eu firmou, já tô de pé O treino é intenso, quase como a vida Pra ter resultado, tem que ter a disciplina A verdade assusta se não tá determinado 365 dias sem choro focado A parada é real e não pra emocionado Uma semaninha é fácil levar o fardo Quer vencer, mas não quer lutar Nem começou e já quer parar Acha que a droga vai te salvar Trembolona o GH, saca os bujão e é só mandar O TPC não vou nem falar Quando o ego começa a inflar, a morte vem te buscar A fé move montanhas, a minha move os pesos Tudo tem o começo, mas tudo tem o preço Quer ficar forte, emocional tem que tá forte Se busca o holoporte não vai durar nesse esporte Sua vitória tá lá, mas você tem que buscar Ninguém vai te carregar Você tem que lutar, vão até te julgar Só pra te derrubar Mostre quem você é e onde quer chegar É, pervalece a fé O dia nem raiou e eu firmou, já tô de pé O treino é intenso, quase como a vida Pra ter resultado, tem que ter a disciplina É, pervalece a fé O dia nem raiou e eu firmou, já tô de pé O treino é intenso, quase como a vida Pra ter resultado, tem que ter a disciplina É a mesma fita, tá Tá acontecendo Tá acontecendo